O que tá escrito aqui? Mas tu usa óculos, meu? Não, não, mas aqui ó, digite os caracteres Tá, eu te digo Caracteres P P, eu não tinha entendido L Um L Acho que é um U, um V e um P Ou se aqui, se aqui não for um 7, é um Z Vai, vai aparecer de novo se tu errar Cada vez que o Lucas dá uma suja Então acho que a terceira é V P, um A quarta, cara P, um, sete, V, P P, um, sete, vai dar errado P, nem tem, cara, são só quatro Por isso que eu tô falando, isso aqui é um U, eu acho É um U, um V e um P Pra morrer Que merda, cara